Faça o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mail recebido através do Fale com as Comissões, do Sr. Vitor Faria Coelho, requerendo que seja pleiteado pelos deputados, membros da comissão, junto ao Governo do Estado, a ratificação do convênio com a 147 de 2023, do CONFAS, medida necessária para que os PCDS usam ou possam usufruir do benefício da elevação do teto de valor dos veículos elegíveis à isenção parcial de ICMS, a partir de 1º de janeiro de 2024. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 250, 2023, em segundo turno, de autoria do deputado Denis Cândido, que reconhece como de relevante interesse social as associações de pais e amigos dos recepcionais, a pais de Minas Gerais. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Relatório de autoria do deputado Denis Cândido, o projeto de lei nº 256, 2023, reconhece como de relevante interesse social as associações de pais e amigos dos excepcionais, a pais de Minas Gerais. Aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer do segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 9º do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189 do regimento interno, segue anexo à redação do vencido, que é a parte deste parecer. fundamentação. A proposição e análise visa a reconhecer como de relevante interesse social as associações de pais e amigos dos excepcionais a pais de Minas Gerais, para conforme os seus próprios termos, fortalecer, promover e incentivar a difusão das práticas de inclusão, desenvolvimento e assistência das pessoas com deficiência e de suas famílias. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a proposta de um primeiro turno, entendeu que a matéria não contém vícios de iniciativa e de competência, já que também é atribuição estadual à proteção e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Apresentou, no entanto, a emenda nº 1 para aprovar a técnica legislativa da redação da proposta. Em nossa análise, no primeiro turno, consideramos a proposição oportuna e concordamos com as linhas gerais apresentadas ao parecer na Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, apresentamos o substitutivo nº 1, que foi o texto aprovado em plenário para atender a sugestão e recebemos do autor de alterar a Lei nº 18.509, de 2009, cujo teor é muito similar ao projeto em tela, de maneira a evitar a coexistência do Estado de formas semelhantes ou idênticas. Agora, ao reavaliarmos a matéria para o segundo turno, constatamos que a redação dada pelo vencido no artigo 1º, na Lei nº 18.509, de 2009, substitui o conteúdo do atual parágrafo único, que determina que a declaração de utilidade pública de cada unidade de APAI deve ser feita pela lei específica, quando deveria manter esse conteúdo, transformando-o em parágrafo 1º. Desta forma, apresentamos substitutivo ao vencido, de maneira a transformar o parágrafo único da lei do artigo 1º e o parágrafo único do vencido em artigo 2. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 256.223, segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado em vencido ao primeiro turno. Substitutivo nº 1, altera a Lei nº 18.509, de 6 de novembro de 2009, que reconhece de relevante interesse coletivo a importância social das obras e a utilidade pública nas unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI localizadas no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º. A emenda de lei nº 18.509, de 6 de novembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação, reconhece como de relevante interesse social as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI de Minas Gerais. Artigo 2º. O artigo 1º da Lei nº 18.509, de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação, Artigo 1º. Ficam reconhecidas como de relevante interesse social as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI de Minas Gerais. Parágrafo 1º. A declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma e dotada de personalidade jurídica própria da APAI far-se-á por lei específica nos termos da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998. O reconhecimento de que trata esta lei tem por objetivo fortalecer, promover e incentivar a difusão das práticas da inclusão, desenvolvimento e assistência das pessoas com deficiência e de suas famílias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2023. Em discussão, o parecer. Para discutir com a palavra, algum deputado interessa falar? Incerre-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. O projeto de lei nº 1.281, de 2023, será retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.355, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que declara de utilidade pública a Associação de Surdos de Muriaé, ASM, com sede no município de Muriaé. O relator da matéria, deputado Grego, da Fundação, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerre-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Raul Belém? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado... Tito Torres. Voto sim, senhor presidente. Eu também voto sim. Portanto, aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação na proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento... Requerimento do deputado, doutor Coronel Sandro. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O deputado aí se subscreve e requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, e do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente da Federação das APAES do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de informações consubstanciadas em levantamento das APAES do Estado, que alugam imóveis para o desenvolvimento do Serviço de Acolhimento Institucional, Casalar e dos Centros Dias. Sala de Comissões, 8 de novembro de 2023. Deputado Sandro, do PL. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência recebe os seguintes requerimentos para o outro requerimento da deputada Lohana. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Direito da Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 233, parágrafo 7, do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente do Departamento de Trânsito de Minas Gerais e de Belo Horizonte, pedido de informações sobre as medidas de acessibilidade que são adotadas durante todo o procedimento de habilitação de condutores com deficiência auditiva. Sala de Comissões, 20 de setembro de 2023. Deputada Lohana. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Outro requerimento da deputada Lohana. A deputada, que a E subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3, do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis, pedido de informações acerca da quantidade de pessoas com deficiência que se encontram na fila de espera para atendimento com o fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, bem como seja informada a expectativa do tempo de espera para os referidos a atendimentos e as medidas que estão sendo tomadas para torná-los mais eficientes com menos tempo de espera. Sala das Comissões, 23 de outubro de 2023. Deputada Lohana. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. Passo a direção dos trabalhos ao deputado Raul Belém para votação de proposições de minha autoria. Assumo a presidência para a leitura de requerimentos de autoria do deputado Dr. Maurício, presidente dessa comissão. O deputado que ele subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Fazenda do Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa, pedir de providência para que o convênio 147 de 2023 do Conselho Nacional de Política Fazendária seja ratificado. O convênio em questão, devidamente publicado no Diário Oficial da União, estabelece a elevação do teto do valor dos veículos elegíveis à isenção parcial de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para PCDs a partir de 1º de janeiro de 2024. Tal medida representa um avanço significativo no apoio e na promoção da inclusão social, proporcionando condições mais acessíveis para que as PCDs possam adquirir veículos adaptados às suas necessidades específicas. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, outro requerimento do deputado doutor Maurício, deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência. em votação, requerimento, os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. aprovado. Devolvo a presidência ao deputado doutor Maurício. Muito obrigado, Raul Belém. A presidência destina-se à terceira fase e quero indagar aos colegas e deputados que se encontram se tem alguma proposição a esta comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.